Hoje quero somente agradecer a ti Hoje nada quero te pedir Recebe o meu amor, minha gratidão Estou aqui pra mim Só tu me conhece Quero rever-te mais e mais Quero rever-te mais e mais Guia-me, Senhor Guia-me, Senhor Guia-me, Senhor Hoje quero somente agradecer a ti Hoje nada quero te pedir Recebe o meu amor, minha gratidão Estou aqui pra mim Só tu me conhece Quero rever-te mais e mais Estou aqui pra mim Só tu me conhece Quero rever-te mais e mais Quero rever-te mais e mais Guia-me, Senhor 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 Amém.